Bom, Bushwaka Sun Owner é a estrela da companhia neste momento. Este caravan ganhou o prémio de 2021 na Austrália como o melhor camper, ok? E dá para perceber o quê? Começando aqui pela frente. O Sun Owner tem no nariz um espaço enorme de carga, ok? Onde podemos pôr imensas loaf boxes. Temos aqui o grenador, temos o maço, temos a pá. Este é o espaço para pôr eventualmente a bilha do gás. Cá em cima está preparado para levar a lenha. Para quando nós vamos para os nossos campings e queremos aquecer-nos à noite nas nossas lareiras portáteis, podem pôr aqui a lenha. Temos aqui o espaço para levar um frigorífico. Frigorífico que pode ir até 90 litros, ok? Têm aqui a bancada que é para quando tiramos as coisas do frigorífico estar cá. Aqui será a zona de dispensa da cozinha. Aqui também fogão que está já incorporado na própria tampa do camper. Temos imensas luzes espalhadas da National Luna, ok? Que dão uma luz curtíssima. Eu dou-vos o exemplo. No Malu Cap temos estas lâmpadas. Fica um acampamento fantástico. Todo o camper já vem equipado com talheres, loiça, as canecas do café ou do chá em inox, os famosos copos que mantêm sempre tudo muito mais fresco, os copos de vinho. Neste trailer tem três garrafas de tinto do Cap, ok? Que é um dos melhores vinhos no mundo. Temos todas aqui panelas e afins. Zona do esquentador. Temos sempre água quente e água fria. Portanto, esta será sempre a zona de cozinha, de lavagens e afins. Aqui, nós, desculpem-nos, temos esta corda aqui pendurada que não deveria estar, mas como não estamos em cima do alcatrão, só para o tolo ficar ligeiramente mais aberto. Temos ainda um tolo que abre para cá, mas tem estado a levantar vento e por isso não o fizemos abrir agora na totalidade. Deste lado, temos um tolo que sai, que tem a casa de banho, ok? Em que tem já aqui um ducho, está bem? Temos ainda aqui depósito para combustível de 20 litros e para água, se quiserem água para ver, porque nós temos um depósito aqui de 160 litros de água, que serve perfeitamente para os duchos e afins. Aqui é o outro, vou-te convidar para vir cá acima, ok? Portanto, na entrada aqui para o trailer, temos a luz amarela por causa dos mosquitos, luz branca, ok? Tudo isto é arrumação cá dentro, ok? O teto, como devem ter reparado lá fora, portanto, ele subiu. Temos aqui, agora, uma mesa que ela pode ficar aberta e, portanto, se estiver frio, chuva, podemos fazer uma refeição cá dentro. Tem a particularidade para as senhoras para fazer o seu make-up quando vão a sair do camping. Tem aqui um espelho, arrumação com fartura, o trailer já vem equipado, portanto, com as próprias almofadas, com as soalhas de buchoaca, ok? Lençóis, o do V e aqui mais arrumação, ok? Depois tem uma particularidade que é fantástica. Já agora, vou fechar isto aqui para vocês perceberem. Portanto, aqui temos uma cama, estamos a falar de dois por dois, ok? Portanto, é uma cama bastante grande, mas tem a particularidade, ela abre e tem este alçapão todo aqui que tem bastante arrumação. Bom, temos a bateria, temos o inversor, que neste caso aqui estamos a falar de 1000 watts, portanto, não é perfeito para tirar um café, mas dá para fazermos aqui várias, várias... Oi? Vou acertar a câmera que estou vendo. Ok. Em termos de camper, é seguramente dos campers que nós temos mais atrativos. É o ideal para casal que queira explorar a natureza. É o ideal para uma família de três que queiram ir à descoberta da nossa Península Ibérica, que é maravilhosa. Eu tenho estado a descobrir nestes últimos tempos sítios fantásticos. Espero por vocês. Até já!